Você fala oi Teizinha Oi Oi meninas Você está se divertindo? Fala oi para os seus pais Vou mandar esse vídeo para os seus pais Daqui a pouco a gente faz outro vídeo Quando o ovo uiva Fala oi para os seus pais 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 Aí Laudiceia, Ziel Vocês acham que os seus meninos não sabem nada? Aí ó Nada melhor do que peixe Aí Angelina Tainara Tainara Tainara